O antiviral da Pfizer tem Ivermectina na fórmula? E a imunidade gerada pelo sarampo, febre amarela e hepatite B é a mesma após a Covid? E o teste de anticorpos deve substituir a vacina? Se você ficou com dúvida sobre as respostas dessas perguntas, é só conferir as informações verificadas no NSC Check. Aproveita que tá por aqui e deixa sua inscrição no nosso canal e também já ativa as notificações aqui no sininho. Agora vamos lá. Será que a fórmula do antiviral da Pfizer possui Ivermectina? Essa informação que circula em um vídeo pelas redes sociais é falsa. Segundo a farmacêutica, um medicamento vioral contra a Covid está realmente sendo desenvolvido. Mas como a empresa informou ou comprova, a sua fórmula não contém a Ivermectina, que é comprovadamente ineficaz contra o coronavírus. E o remédio, conforme a Pfizer, é um antiviral. Ou seja, tem uma ação bem diferente do que a Ivermectina, que é um remédio contra vermes e outros parasitas. E olha só, em um tweet, um médico afirma que pessoas infectadas pela Covid desenvolveriam anticorpos da mesma forma, depois de serem infectadas por sarampo, febre amarela e hepatite B. Assim, não precisariam de vacina. Conforme a nossa verificação, esse tweet é enganoso. Isso porque pessoas que já foram infectadas pela Covid devem ser vacinadas porque há o risco de reinfecção. Por isso, é enganosa a relação que o médico faz no Twitter entre a imunização e outras doenças, como sarampo, febre amarela e a hepatite B. Além disso, os estudos apontam que a vacinação é uma das únicas formas de proteger quem já foi infectado pela Covid ou ainda pode ser infectado. E os principais órgãos de saúde do mundo todo afirmam que a recomendação é se vacinar contra a Covid. Essa, inclusive, é a recomendação aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. E um vídeo que circula no Facebook mostra o deputado estadual do Paraná, Ricardo Arruda, do PSL, fazendo diversas alegações falsas sobre a pandemia. Entre elas está de que os testes de anticorpos substituiriam a vacinação. Esse dado é falso. Conforme a Anvisa alertou em seu site, em junho deste ano, os testes disponíveis servem somente para identificar que as pessoas já entraram em contato com o coronavírus. Ou seja, não concede nenhum tipo de proteção contra o vírus. Segundo a ciência, a vacinação protege e é a única forma de oferecer uma proteção mais robusta contra o coronavírus. As informações desse vídeo foram verificadas pelo Comprova, um projeto que reúne diversos veículos de comunicação brasileiros, inclusive o NS Total. Ficou curioso para saber como que a gente checou essas informações? É só conferir o link que está aqui na descrição desse vídeo. Nossa SC faz como ninguém faz.